Parece que teve aí uma briguinha dos seis. E vocês estão querendo desfazer esse compromisso, não é não? Eu não quero desfazer nada não, padrinho. A Azuca é que eu não quero mais se casar. E eu posso saber por quê, dona Azuca? Porque eu não gosto mais dele. Porque eu não gosto... E como é que é isso, não gosta? Você não gosta e... Mas como é que é assim? Não gosta. Por quê? Não gosto não gostando. Ora. O coroné está lá na sala de prosa com os dois. E o doutor Luiz está lá também. Ai, Deus ajude que o Bonégio consiga fazer essa menina botar a cabeça dela no lugar. E Deus ajude que ele é a Carmen, tu vê? O pobre está a ponto de explodir. A hora que ele desconfiar que o motivo de tudo isso é doutor Luiz... Mas você fecha essa matraca, Maria! Ah, você está querendo me provocar uma desgraça aqui dentro, tá? Eu falei sem querer. Mas de sem querer em sem querer, essa conversa vai chegar lá nos ouvidos do Tobia. A senhora me fala uma coisa, patroa. E a dona Belinha? O coroné disse onde é que ela está? Não disse nada. Pai, eu estou com o pressentimento que o Bonégio internou essa menina no convento. Pires Santíssima. O coroné não pode ter feito isso com a menina. Pois eu estou desconfiada que ele fez. Tobia, pelo amor de Deus, você me fala a verdade. Você andou aprontando para essa menina? Deus que me livre, Padinha. Você aprontou alguma coisa? Fala pra mim. Não aprontei nada não. Bom, se minha vida é ela... Então o que foi que aconteceu, Zucca? Me diz, porque de repente ela se deu de uma hora para outra. Você deixou de gostar, tem que ter uma explicação. Não tem explicação nenhuma não, Padinha. E eu deixei de gostar e pronto. Ela fala isso como se fosse a coisa mais natural desse mundo, Padinha. E é, Tobia. Você que não quer aceitar. Menina, você está jogando fora a sua sorte grande, hein? Paciência. Ela tem outro, Padinha. Eu sei que tem. Eu só quero saber o nome desse mardito. Pera. Ô, Tobia. Você é essa carne, Tobia. Pelo amor de Deus, eu estou pedindo. O seu Padinha está pedindo. Você é essa carne. Nessas horas, não pode perder a cabeça. Tem que ter carne. Olha aqui, ó. Pensar direito. Menor, Pedro. É. Então? Também acho. Quase. Pega. Ô, Lichinha. Você vai na minha sala? Eu vou. Mas, Rispi, o coronel vai brincar com você, hein? Não vai brincar nada. E eu vou servir um café para eles. Mas ele falou que não quer que ninguém cheire atando lá. Mas você é muito medroso, Anastasio. Deus que me livre. Olha aqui. Ô, menina. O que você está fazendo com ele, não se faz. Se fosse o outro no lugar dele, já tinha perdido a cabeça. Mas é melhor fazer isso agora do que enganar ele o resto da vida. Credo, mãe. O que você está achando disso tudo, Prêmio? O que você está achando? Me diz alguma coisa, Prêmio. Eu acho que os dois têm que resolver esse assunto sozinhos, Prêmio. Tem gente demais dando palpite nessa história. Bom. Mas quem foi que chamou você nessa conversa, moleca? Não tem, então, você chispa para a cozinha. Você bora para lá. Mas quem foi? Tem queridinha aqui para se meter no meio porque eu sei. Chegispa! Oh, uma tusquela essa. E então? Conseguiu ouvir alguma coisa? Na dica. O coronel botou para a corrente lá. E eu não disse? E eu não disse? Aqui, o coronel está por conta com essa história. Ah, mas não era para estar, Anastasio. Afinal de contas, o culpado dessa separação é primo dele, né, meu? Pois é, então. Ai, vem cá, Anastasio. Vem cá! Eu estava me empenhando bastante para ajudar vocês no início de vida lá no sítio do meu compadre Felício. Vocês sabem disso, sabe? Então. E vocês sabem também que não é do meu feitio deixar as coisas assim, assim, resolvida pela metade. Né? Hum. De modo que, se você... Ô, Zucca! Se você está mesmo querendo botar um ponto finar nesse noivado, não é isso que você falou? Então eu sou obrigado a lhe fazer uma pergunta. Pode fazer. É? Então você vai me responder, mas vai responder com franqueza, de verdade. Zucca! Existe mais alguém envolvido nessa história? Zucca! 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 Zucca!